O Minha Gente Quem vem lá sou eu Capoeira de Valor Eu vou jogar capoeira Que o meu mestre ensinou Quem vem lá sou eu Capoeira de Valor Eu vou jogar capoeira Que o meu mestre ensinou Olha, pega, derrumba, levanta, ligeiro Só entra na roda Quem é manigueiro, capoeira É pra homem, menino e mulher Pra entrar nessa roda tem que ter axé 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 Eu vou jogar capoeira Que o meu mestre ensinou Quem vem lá sou eu Capoeira de Valor Eu vou jogar capoeira Que o meu mestre ensinou Olha, pega, derrumba, levanta, ligeiro Só entra na roda Quem é manigueiro, capoeira É pra homem, menino e mulher Pra entrar nessa roda tem que ter axé Tem que ter axé Olha, tem que ter axé Tem que ter axé O meu mestre ensinou, que o meu mestre ensinou Quem vem lá, quem vem lá sou eu Capoeira de valor, de valor sim senhor Eu vou jogar capoeira